Evan prepara a massa da pizza como toda noite Mas os ingredientes que ele vai colocar em cima são bem inusitados Como você pode ver, a carne da cobra é rosada Quando ficar branca é porque está pronta A cobra em questão é a piton O sabor mais pedido da pizzaria de Evan's em Everglades, na Flórida Ele também serve salsicha de jacaré e coxas de rã com osso e tudo Foi mais para dar o que falar sobre o restaurante e ser criativo Só que se tornou viral, as pessoas não param de falar nisso Seja positivo ou negativamente, não importa A verdade é que podemos fazer e é deliciosa Evan começou a servir pizza de piton há mais de dois anos Depois que as autoridades locais lançaram um alerta Sobre a invasão dessas cobras asiáticas no ecossistema da região E para a surpresa de muitos, a nova iguaria ficou popular Elas não são nativas de Everglades Estão aqui porque as pessoas tinham as cobras como animais de estimação Mas quando ficaram grandes demais, se livraram delas e viraram uma espécie invasora Comer essas invasoras poderia ajudar a reduzir a ameaça Mas o governo local impede que Evan sirva pitons capturadas na Flórida Por enquanto, ele cozinha com carne importada do Vietnã Primeira mordida de piton É bom, um pouco borrachuda Mas é boa Tem gosto de frango, só que mais borrachuda O sabor é ótimo, é delicioso Certamente comeria uma pizza com isso Na última década, quase 2 mil pitons foram capturadas nos parques do sul da Flórida Se as leis mudarem, Evan vai ter bastante ingrediente prestes Música